Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu falo sobre aprendizado de inglês, cultura e outros assuntos. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre a minha experiência no Ciências Sem Fronteiras. Acho que esse é um bom momento para poder tratar desse assunto, não só porque o Jorge Sabino, há muito tempo atrás, me pediu por fazer um vídeo resumindo a minha experiência no intercâmbio, como também ser uma matéria especial na revista Veja, recentemente, que a gente falou sobre o fim do programa e falou que o programa é Turismo Sem Fronteiras e que foi um desperdício de dinheiro público e tudo mais. Mas, antes de continuar com o vídeo, siga-me nas redes sociais se você ainda não segue, se você ainda não é inscrito no meu canal, já clique se inscrever. Olha, esse vídeo vai ficar um pouco grande porque eu vou falar de várias coisas aqui, me perdoe, mas eu peço que você assista até o final, porque no final eu vou dar um parecer geral assim. Então esse vídeo vai ser mais para poder falar sobre a minha experiência, sobre a minha perspectiva e por que não foi Turismo Sem Fronteiras para mim. E não foi para milhares de estudantes que participaram. E assim, pessoal, antes de falar mais da minha experiência, eu queria deixar claro o que eu entendo como investimento em educação. Investimento em educação não é uma coisa imediata. Por mais que você possa, por exemplo, comprar carteiras novas para uma sala de aula, reformar uma escola, que você vai ver logo o resultado, quando a gente fala de mudanças na estrutura educacional, é uma coisa que leva muitos, muitos anos. Infelizmente, boa parte dos governos não investem em educação, justamente porque o retorno daquele investimento não vai acontecer dentro do seu mandato, porque a gente está falando de uma mudança de pensamento, a gente está falando de pessoas que ainda estão na faculdade, que ainda vão se formar, para depois entrar no mercado de trabalho, para depois fazer mudanças para o Brasil. Então todo investimento de educação, para mim, é válido. Seja ele caro ou barato, é válido, porque vai ter resultados. Creio que a principal discussão em torno dos centros e fronteiras era se o investimento que foi feito corresponde com o benefício trazido. Isso é uma coisa bem complicada de se avaliar, porque isso depende do que você entende como sendo um benefício retornado ao seu país. Mas eu vou discutir a minha experiência e no final vou tirar uma conclusão que você vai entender junto comigo, mais ou menos, como eu vejo isso. Bem, a minha experiência. Eu fui para a Universidade de Purdue University, onde eu fiquei nove meses, eu fiz dois semestres ativos, Também participei de muitos projetos, clubes. Eu participei de um clube de fotografia, que foi uma experiência muito boa. Eu participei de projetos na minha área mesmo. Eu participei de um clube, por exemplo, que trabalhava com engenharia sustentável, em que eu ajudei no banco de dados, de um projeto para uma creche de uma escola local lá. Eu participei de um projeto para desenvolver aplicações para a saúde. E aí, no caso, eu desenvolvi um protótipo de um aplicativo que ajuda você a se levantar quando você fica muito tempo sentado. Eu participei de projetos em que eu desenvolvi soluções para a própria universidade, que eu e o meu grupo, a gente precisou olhar pessoalmente, conversar com os funcionários do setor. Ou seja, a maioria das disciplinas que eu fiz tinham projetos reais, que a gente lidava com pessoas reais, problemas reais, a gente ia a campo. E isso me deu muita experiência, isso me deu muita autoconfiança, e isso me ajudou a entender bastante onde que eu me encaixo dentro da área de TI. Graças a essa experiência, graças a essa exposição que eu tive lá. E pessoal, uma coisa que me deixa muito triste é quando as pessoas falam que o Ciência Sem Fronteiras era Turismo Sem Fronteiras, que falam que as pessoas iam para lá só para poder viajar, só para poder desperdiçar o dinheiro público, que ninguém estava interessado em estudar o pessoal. Isso é uma grande mentira, porque as pessoas que falam isso não acompanhavam de fato o dia a dia dos estudantes. E eu posso falar que dentro de todo mundo que eu conheci, tanto na Purdue quanto em Atlanta, que foi onde eu fui morar depois de fazer estágio, a maioria do pessoal ralava bastante. Até porque muita gente tinha dificuldade com a questão do inglês e tal, então eles tinham que se desdobrar para poder ter um bom desempenho. E no geral, pelo que eu observei, os brasileiros tinham desempenho acima da média dos profs americanos. Inclusive, vou ter que quebrar um pouco do meu sigilo aqui acadêmico, porque a gente às vezes tem que dar uma resposta direta a certas calúnias que são feitas. Eu fiz oito disciplinas, essas oito disciplinas, eu tirei A em todas, com exceção em uma, que eu tirei B. E eu posso dizer que foi culpa do meu grupo, que era muito desinteressado, porque nos grupos de trabalho que eu participei da faculdade, a maioria dos alunos não tinha interesse. E eram alunos americanos, porque só teve uma disciplina que eu fiz que tinha uma brasileira na turma. E o pessoal era muito desinteressado, eu era geralmente mais interessado em fazer aquele trabalho, fazer aquele projeto, porque eu tinha consciência de que eu estava ali com dinheiro público, muito dinheiro sendo investido em mim. Então eu dava o meu melhor para tirar as melhores notas, eu fiquei com uma média de 3.68, se não me engano, uma escala de 0 a 4, que é o que eles chamam de GPA. Novamente, eu só estou falando isso porque eu acho necessário dar certas respostas, que a gente começa a ouvir algumas coisas e fica bem triste, porque muita gente não conhece a realidade dos alunos lá, pelo caso de alguns alunos, acaba se generalizando o perfil de todo mundo que foi. Muita gente fala que foi um programa de elite, de fato, muita gente que foi, eram pessoas que tinham condições financeiras boas, mas no meu caso, não, eu sempre fui pobre, eu nunca estudei em escola particular na minha vida, até hoje, e eu consegui ir para o programa, sabe? E todo momento que eu fiquei lá, durante os 12 meses, em nenhum momento a minha família mandou dinheiro para mim, pelo contrário, quando eu ia voltar, eu que paguei a passagem da minha mãe por ela ir me buscar no aeroporto. E eu só estou falando isso tudo para vocês entenderem que quando a gente ouve certos discursos, ou lê certas reportagens generalistas, a gente não para para pensar nos casos individuais. Dizem que a gente não fez valer a pena no investimento, mas será que de fato a gente não fez valer a pena esse investimento? Quais são as provas concretas de que a maioria dos alunos não estudava e só ficava viajando? Porque isso é muito difícil de acontecer, porque a gente tinha que manter uma nota mínima no programa, sabe? Ao final de todo o período, eu tinha que mandar uma declaração, no caso, o histórico da universidade mostrou a minha nota, mostrou o meu desempenho, e assim eles acompanhavam se eu estava cumprindo com o acordo do programa. Se eu ficasse com um desempenho muito baixo, eu corria o risco de ter que voltar para o Brasil, e talvez tenha que devolver o dinheiro investido. Espero que isso não tenha acontecido com ninguém, e eu devido que tenha acontecido com alguém, porque a maioria das pessoas realmente eram bem esforçadas. Na amostragem que eu tive acesso, foi uma amostragem muito grande, eu tive acesso a menos de 100 alunos, sem essas fronteiras. Nem chega perto dos 100 mil que participaram, mas dentro da amostragem que eu observei, eram pouquíssimos alunos que não se interessavam, e todo mundo que eu conheço conseguiu tirar uma nota muito boa, na média, e conseguiu o estágio, conseguiu o emprego, ninguém teve que voltar antes para o Brasil. E dentre os alunos que precisaram voltar por questão de dificuldade de idioma, ou porque não teve disciplina para fazer, foi uma porcentagem muito baixa de alunos. Então as reportagens costumam ser bem tendenciosas quando elas querem falar sobre algo, mas a gente tem que falar sobre o panorama geral. Existiam partes negativas? Com certeza existiam partes negativas. Eu poderia fazer um vídeo só listando tudo que eu acho que poderia ser melhor no programa. Mas dizer que foi um desperdício de dinheiro, eu acho uma grande injustiça, uma injustiça comigo, uma falta de respeito comigo, que me esforcei muito, tive que fazer muitos sacrifícios para estar lá, e eu consegui tirar um bom desempenho. E eu consegui, sabe, não ir bem só na universidade, como eu fui bem no meu estágio, que eu fiz lá em Atlanta. Eu e mais cinco brasileiros éramos os estagiários lá, e o consenso geral da empresa era que os brasileiros tinham desempenho muito bom, acima da média dos outros estagiários e funcionários. Tanto que era o segundo ou terceiro ano que a empresa estava recebendo brasileiros do Ciência e Fundadores especificamente para trabalhar lá, porque eles tinham amado a experiência do ano anterior, e naquele ano, novamente, a gente teve um ótimo desempenho como estagiários, e alguns desses estagiários que eu tenho em contato ainda, ao voltar para o Brasil, continuar trabalhando para a empresa, conseguir emprego na divisão da empresa aqui no Brasil, isso só prova que muitos de nós brasileiros que estávamos lá tínhamos um desempenho muito bom, Sim. Bem, então, para finalizar esse vídeo, que já está bem longo, eu vou destaque algumas das coisas principais que eu vejo que o programa fez diferença na minha vida, e eu peço que você pense nisso na minha vida, as consequências a longo e curto prazo que vai ter doado o país, e pensa nisso multiplicado pela maioria dos alunos que participaram do programa, e tem que chegar a uma conclusão se foi um bom investimento ou não, embora, repito, poderia ter sido bem melhor. Eu arrumei um projeto para trabalhar à distância aqui no Brasil, depois que eu terminei o meu estágio, um dos meus gerentes me convidou para poder trabalhar num projeto pessoal dele, um projeto que eu trabalho até hoje, e que me ajudou muito, a desenvolver muito as minhas habilidades. Infelizmente, na faculdade, principalmente na STI, a gente não tem a exposição necessária para estar pronto para o mercado de trabalho. E, de alguma forma, eu sei que ao entrar no mercado de trabalho aqui no Brasil ou no exterior, eu vou conseguir trazer um bom retorno para o país. Porque ainda que eu vou trabalhar no exterior, eu tenho uma visão de que, de alguma forma, eu quero ajudar o Brasil, sabe? Porque hoje, isso já é uma outra consequência do Ciências Fronteiras, eu tenho menos vontade de morar no exterior do que antes. Há muito tempo que eu pensava em morar fora, tanto que foi isso que me fez motivar a Ciências Fronteiras. Mas isso nunca foi porque eu achei que o Brasil fosse um país inferior. Eu sempre tive consciência que o Brasil é um bom lugar para morar, mas depois que eu fui morar fora, e tive a Ciências Fronteiras, isso ficou muito mais caro para mim. E hoje eu vejo que o Brasil, tipo, é um país maravilhoso, um país incrível, assim, sabe? Em comparação dos Estados Unidos, as pessoas são muito mais felizes. Eu já fiz um vídeo que falamos sobre três coisas que são melhores no Brasil do que nos Estados Unidos, deixando em casa também para vocês verem. Só que eu quero morar no exterior porque eu gosto da experiência de estar no exterior. Isso é muito diferente de querer morar no exterior porque eu não gosto do Brasil. Mas ainda que eu vá morar fora, eu tenho a consciência plena de que eu quero devolver isso para o Brasil. E existem várias formas de fazer isso. Também hoje com a internet, né? Existem várias formas de empreender, várias formas de dar prioridade à mão de obra brasileira, várias formas de retornar isso para o Brasil. Então eu vou ter que ter essa consciência muito mais forte de que eu sou o principal responsável por mudar a situação do país. Também de forma mais concreta, logo quando eu voltei, eu dei depoimento sobre a minha experiência em várias turmas de inglês que tem na minha faculdade. Eu também participei de duas mesas redondas que isso tudo serve de inspiração para as outras pessoas. Por mais que o Ciência e o Ciência e o Ciência não existam mais, eu creio que o meu depoimento e a minha experiência, como eu estou relatando aqui para vocês agora, funciona como uma sementinha ou funciona como algo que vai irrigar a semente que já existe em você, de você entender, de você acreditar que você pode alcançar o que você quer, que você pode alcançar os seus sonhos, seus objetivos profissionais, educacionais, se você correr atrás, se você de fato acreditar que você pode. E hoje, eu sou um agente de influenciar os outros brasileiros que estão ao meu redor. E existe uma gama de pessoas que me interagem diariamente em vários lugares que eu vou e que eu consigo ver claramente como que a minha influência atinge elas, sabe? Para poder querer aprender inglês, para poder querer morar no exterior. E isso é um retorno que eu já vejo palpável, muito forte para o país. E claro, eu me adorei muito bem a vez. Por mais que eu já fosse fluente ao chegar lá, se você acompanha o meu canal, você já deve entender o quanto que o inglês é um divisor de águas na vida das pessoas. E eu diria que se o programa fosse só para o professor ajudar a inglês a voltar, o meu já valia o investimento. Porque o Brasil necessita urgentemente pessoas que falam inglês. Porque quanto mais a gente falar inglês, mais a gente vai ter profissionais de qualidade, mais a gente vai conseguir melhorar a nossa diplomacia, melhorar a presença do país em outros países, melhorar a tração de empresas de fora para cá, uma série de coisas. uma série de coisas é difícil até de listar, é uma coisa que foge, é exponencial como que mais pessoas falando inglês vão retornar mais para o nosso país. Eu acho que a questão principal que fica é, o programa foi bom, o programa trouxe benefícios para o país? Com certeza, não tenho dúvidas disso. Eu não acho que foi um dinheiro jogar no listo, não acho que foi um desperdício, eu acho isso uma tremenda falácia. Porque eu sou um exemplo vivo de como o programa fez diferença na minha vida e está fazendo diferença na vida das pessoas ao meu redor, eu sei que no futuro eu vou trazer mudanças para o país que só vão ser possíveis porque eu tive essa experiência. Só que como eu disse, uma coisa daqui a 20, 30 anos talvez, é mais discutível é se esse dinheiro foi gasto da forma mais eficiente possível. Isso realmente é discutível, eu posso fazer inclusive uma parte 2 desse vídeo para eu falar como que esse dinheiro poderia ter sido mais bem administrado, digamos assim. Mas jamais eu considero um desperdício de dinheiro, porque vai ter e já está tendo um retorno sim, muito forte para o país, porque educação nunca é gasto, educação sempre é investimento. Então resumidamente, é essa a minha experiência no exterior, é isso que eu penso do Filho de Ciências Fronteiras, eu acho que é uma pena, definitivamente não acho que foi um programa perfeito, acho que ele teria sido muito mais bem executado, mas eu torço muito para que isso possa voltar a acontecer no Brasil, que aconteça de uma forma mais eficiente, que consiga ser mais democrática, que as pessoas consigam realmente ter um aproveitamento melhor ainda do que elas já tiveram. bem, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, se você não é inscrito no canal se inscreva, deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você discorda, o que você concorda, se você quer que eu faça outro vídeo falando sobre o que eu acho que poderia ter sido melhor no programa, eu posso fazer esse outro vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar dicas de inglês e dicas de cultura, eu não sei mais como finalizar esse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e vejo vocês na próxima. e vejo vocês.